Olá, já sabemos que a corrida é uma forma excelente de mudarmos a nossa forma física e também a nossa vida. E se assim é, por que não correr para melhorarmos também a vida dos outros? O que não falta neste esporte são testemunhos de superação e de mudança positiva. E hoje convido-vos a conhecer um muito especial, o Helio Fumo. Como é que a corrida mudou a tua vida e quão importante é para ti poderes ajudar os outros? Não vou dizer que vivo para correr, mas corro para viver. Eu fui ajudar durante muitos anos na corrida e cresci com a corrida. Então aproveito, utilizo os meios que estão mais perto de mim para ajudar quem eu posso e correr acho que é mesmo isso. Um grande exemplo. Obrigado ao Helio por ser uma inspiração para todos os que correm para fazer a diferença. Boas corridas! Boas corridas! Boas corridas!